Casa da Prateleira com um monte de ofertas pra você aproveitar. Pro Shop Tour dessa semana a gente já começa com esse antemix, não é isso, Sandra? Isso mesmo, saindo apenas 3 parcelas de R$ 36,00 cada módulo mix, medindo 80 por 80. Tá, o módulo é esse quadradinho e depois você amplia e faz uma estante grande como você tá vendo aqui, tá? O mesmo preço você tem o porta-CD, não é isso? Isso, esse porta-CD torre tripla pra 150 discos, apenas 3 de R$ 36,00. Quer ver? Com R$ 59,00 você faz a festa na Casa da Prateleira. Você vai organizar o seu armário porque eles têm aqui a sapateira que você põe dentro do armário. Essa cabe em quantos pares? Cabe em até 10 pares de sapatos ou lingerie, saindo apenas R$ 59,00. Você tem cabideiro, revisseiro, porta-CD, tudo por R$ 59,00 e ainda tem prateleira por R$ 59,00. Aí eu aproveito pra falar de uma promoção maravilhosa, que é a promoção Pronta Entrega na Prateleira. Quanto mais você compra, mais você ganha. Se você comprar uma prateleira, tem 5%, 2%, 10%, 3%, 20% e por aí vai, tá, gente? E eles têm toda a linha de escrivaninhas pra você montar o seu escritório, deixar o computador no lugar certo. Tem toda a linha baratinha pra deixar a cozinha organizada e até quartos completos. E aí, olha, a gente tem um kit quarto. Isso mesmo, a cama de solteiro, o criado mudo e esse guarda-roupas, 4 portas com design italiano, saindo apenas 3 parcelas de R$ 333,00 o kit completo com 3 peças. Gostou? Então vem pra Casa da Prateleira. De segunda a sábado, das 9 às 8, domingo e feriado, das 10 às 6. Avenida Rebouças, 2223, em Pinheiros. Avenida Ibirapuera, 3392, em Moema. Avenida Paz de Barros, 2824, na Moca. Tem lojas também em Pacaembu, Jardim, Santana e Tatuapé. Liga no 820-00668-539699 pra saber qual é a mais próxima da sua casa. É a Casa da Prateleira, vem.